Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para a nossa primeira edição, nosso café vascaíno, chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comentando e compartilhando, porque Edmundo vai falar aqui no nosso canal. Ontem rolou uma live muito legal, aliás, a partir dessa semana, desde ontem, toda quarta-feira, Edmundo, Gui Camarda estarão aqui com a gente também no Fanático Vascaíno, vamos fazer a live Mundo Ed, que é o canal do Edmundo, está aqui na descrição do vídeo para você seguir também, e ele bateu um papo com a gente ao vivo, live simultâneo no nosso canal Fanático Vascaíno e no Mundo Ed também. Se inscreve lá, dá aquela moral para o Ed, que é o craque eterno da história do Vascão da Gama, e vamos falar com ele sobre a queda de rendimento de alguns jogadores. Mas lembrando a vocês de deixar o seu like, comentar, compartilhar. Você viu aí os destaques, né? Vamos falar sobre preparação para o jogo com o Novo Horizontino, sábado, estádio lotado. A ausência do Alex Teixeira, Nenê, vai ser o titular? Ainda não recuperei da voz, né? Mas até sábado estarei 100%. Hoje, recomendo você, por volta de uma da tarde, vou subir um vídeo especial, um bate-papo com o nosso xerife, Ricardo Rocha, vamos analisar essa reta final, alguma preocupação? O esporte é o nosso grande adversário, Ituano, Ponte Preta? Não, Criciúma, enfim, Sampaio Corrêa, quem está assustando nessa reta final? Eu e Ricardo Rocha, vamos conversar uma da tarde, esse vídeo é exclusivo para você. Antes, deixa eu dar um recado super especial, eu não, meu parceiro Luciano Azevedo, da Aposente Fácil. Fala, Lua! Fala, fanático vascaíno! Aqui é o Luciano Azevedo, do Aposente Fácil, tudo bem? Estamos aqui para passar mais um recadinho. Você que precisa de benefício previdenciário, fale conosco. Você que precisou de um benefício e o INSS negou, fale conosco. Estamos aqui para poder resolver o seu problema. Aposente Fácil, seu lugar é aqui. Valeu, Azevedo! Aí sim, está dado o recado e está aqui, para você fazer a sua consulta previdenciária com quem entende e vai deixar você na cara do gol com tranquilidade rolar e aí você vai partir para o abraço. Aposente Fácil, atende em todo o Brasil. Manda um WhatsApp, diga que é do fanático vascaíno, que a moral é elevada. Bom, Alex Teixeira está fora, terceiro cartão amarelo. Aliás, o Vasco tem muitos jogadores suspensos, ou melhor, pendurados. Volta de suspensão Yuri Lara no próximo sábado contra o Novo Horizontino. Alex Teixeira merecia ser o titular pelo segundo tempo, mas o Jorginho deixou muito claro e entendo que o Nenê ainda é importante para o time. Não fundamental, mas ele é importante. Ele disse, olha, tomei uma decisão difícil no intervalo ao sacar o Nenê, que é um cara importante, que segura a marcação, tal, chama o adversário, impõe respeito. Tudo verdade, mesmo aos 41 anos. Gente, ontem eu estava conversando com o meu grande amigo e irmão, parceirão do canal Zé Colmeia, e a gente tem a mesma opinião. Esse é o nosso elenco para a reta final. Ah, mas o fulano está mal, o Beltrano está péssimo, o Salgado fez isso, o Carlos Brasil fez aquilo, o Paulo Brax entrou, não fez isso, o Luiz Mello assumiu, não fez aquilo. Vai adiantar de que nesse momento? Pensa comigo, torcedor. O Zé Colmeia pensa igualzinho também, acho que se esse pensamento prosperar, o sucesso é garantido. Para mim, a vitória em cima do operário, da forma como foi construída no minuto final, a virada primeira depois de mais de um ano, ela serviu de um combustível para esse elenco, que tem as suas limitações, que era para entregar mais na Série B, não era para passar sufoco, mas está passando. Só que restam cinco jogos, sendo três em casa, o primeiro é sábado contra o Novo Horizontino. De que vale você atirar a pedra, criticar, se faltam cinco jogos para voltarmos à Série A, ou menos. Vencendo o Novo Horizontino, empatando com o esporte e vencendo os dois próximos jogos em casa, a gente faz dez pontos. Com a nossa pontuação, a gente ultrapassa o limite, que é de 60. Fica até com pontos sobrando. Você quer ou não quer voltar à Série A, torcedor? Esse não é o nosso maior interesse? Então, torcedor que vai a São Januário vai apoiar, tenho certeza, mas quem fica fora acompanhando o Fanático Mascaíno, vai acompanhar a transmissão, venha para apoiar, para incentivar. A crítica é depois do jogo, no intervalo, não durante, durante aquele incentivo. Porque se a gente subir, todo mundo fica feliz. Se não subir, todo mundo fica triste. Pelo menos os grandes vascaínos. Para isso, vai ter uma premiação, que foi inclusive divulgada pelo canal Atenção Vascaíno, de 10 milhões de reais para ser dividida dentro do grupo. Justa, a premiação faz parte do futebol. Alcançou a meta, tem uma premiação para ser dividida pelo grupo. Bom, convite para você, se inscreva no canal. Mundo Ed está aqui na descrição do nosso vídeo e toda quarta-feira vai ter a live no Mundo Ed e aqui no Fanático Mascaíno, conjunta. Eu, Edmundo Animal e o Gui Camarda também, que está com a gente nesse projeto. E o Edmundo falou sobre os jogadores que caíram de rendimento. E eu tenho levantado muito esse tema e perguntei a ele. Será que tem a ver com aquela questão de, pô, já sei que não vou ficar no ano que vem? Caiu de rendimento. É normal, Edmundo? Tamo junto. Assiste até o final, deixa seu like, comenta e compartilha. E até mais tarde. Isso existe sim, né, Fábio? Uma pergunta que me fizeram nesses 13 para 14 anos de comunicação, trabalhando como comentarista. A pergunta é, jogador derruba treinador? A minha resposta é muito simples e verdadeira. Diretamente não, indiretamente sim. Eu acho que é mais ou menos isso que você quer dizer. É, pô, eu não vou ficar... Só que o grande segredo, na minha modesta opinião, é que você está numa vitrine das maiores do mundo. independente se o Vasco está jogando pela quinta vez a Série B, se não ganha nada desde 2011, isso não muda a grandeza do Vasco. E quem faz a grandeza do clube são os jogadores que vão a campo, né? Eu acho que essas indefinições, elas são muito ruins. Quando você diz, Alex Teixeira não vai ficar, aí qual é o ânimo do cara que tem contrato só até o final do ano? Embora ele seja um cara muito grato ao Vasco, está com a vida estabilizada financeiramente e tem o nome dele também a zelar, né? Porque uma das grandes tristezas que eu tenho na vida é meu último jogo profissional, seu rebaixamento do Vasco. Eu sei que eu prestei ótimos serviços ao clube de regatas Vasco da Gama, mas tem essa mancha e as pessoas não esquecem. Então, eu sei que o atleta não quer isso no seu currículo, mas, cara, me pareceu, assim, mais falta de organização e de autoconfiança do que propriamente de tirar o pé ou de não se esforçar. Acho, Fábio, eu vejo alguns erros gritantes depois que eu não via isso como jogador e nem estou falando especificamente do Vasco. Se for ver o gol, o primeiro gol do Gabigol contra o Bragantino agora, primeiro gol não, o gol do Gabigol contra o Bragantino. O meu goleiro não vai sair do gol naquela bola, porque praticamente o Gabigol rola. Eu estou falando que era um dever do técnico. Ontem teve dois erros, o zagueiro do Vasco que deixa cruzar e o outro zagueiro que está acompanhando o atacante e deixa ele longe do seu contato, teoricamente, marcando só a bola. Então, a bola passa dele, o jogador do operário foi lá e fez o gol. Eu acho que essas orientações, elas devem ser dadas dia a dia, entendeu? E acho que técnico no Brasil, e aí não é uma crítica ao Jorginho, não. Se esquece dos detalhes, sabe? Se prende a uma série de coisas, mas são os detalhes é que são super importantes no futebol. E quando você está, sei lá, tonto, né? Que eu acho que é depois de oito derrotas, você está meio tonto. Será que eu vou perder de novo? Saia atrás. A pressão aumenta, né? É, a pressão geral, aí você fica desatento. Então, acho que essa vitória de ontem foi de fundamental importância para voltar à concentração total para esses últimos cinco jogos.